Entre inverno, sai inverno e a situação só piora no povoado Massagueira, em Marechal Deodoro. Sem pavimentação, algumas ruas estão sempre alagadas e repletas de lama. Os moradores se sentem ilhados e abandonados pelo poder público. Nem vender as casas para procurar um lugar melhor, eles conseguem, por causa da dificuldade no acesso. Alan Garcia foi até lá e mostra agora essa situação pra gente. Você teria coragem de morar neste endereço? Aqui é Massagueira, rua São Miguel, na parte onde o turista não passa e não serve de cartão postal. Aqui, a vida real do Marcos é desafiar as consequências da falta de infraestrutura todo inverno. São nove anos que eu moro nessa casa e todo inverno é desse jeito. E cada vez vai piorando mais. Nesta outra rua, um morador paga do próprio bolso o aluguel da bomba usada para escoar a água que deveria ir embora pelo sistema de drenagem. Na manhã desse sábado, chuva e sol, isso é um tormento para os moradores que vivem naquelas ruas que não tem calçamento. A situação tende a piorar. Mas a situação é parecida, mesmo nas ruas que receberam o asfalto recentemente. Aqui, a água também chegou. E olha só, a dificuldade para todo mundo. Quando chove sempre é assim. Não enxuga nunca. É sempre assim. Quando chove, só choveu e enchente de água. Você veio ali caminhando, carregando a bicicleta? Cobriu a bicicleta de água. Não tem medo de pegar uma doença? Tem medo? Tem. Mas não podia voltar mais não. Eu já estava dentro. Parece que era rasa. Na casa do Domingos, todo mundo anda calçado desse jeito. É o dia inteiro de bota por causa do terreno invadido pela água da chuva acumulada na rua. Tem instituto de água. Não tem como o cara andar por todo canto aqui, né? Só é cheio d'água. Aí é difícil o cara morar aqui, né? Olha o sacrifício do Josenildo para sair de casa. Vocês viram o sacrifício do Josenildo em sair de casa para tentar gravar com a gente. Mas aí a gente decidiu fazer o inverso. Passar pelo sacrifício que ele se submete todos os dias para gravar com ele. Vamos ver? E aqui tem lodo, então tem um risco de escorregar, né? Vamos lá. Agora deu certo. O Josenildo, vem cá, por favor. Que sacrifício sair de casa, né? É, principalmente para ir trabalhar, minha filha ir para a escola e muitas crianças, né? Que vão para a escola e o acesso é esse aqui para pegar o ônibus ali, aí tem que fazer um arrudeio aqui que não enche e às vezes perdem até o ônibus, porque o ônibus não espera. Colocar as cadeiras na calçada de casa, bater um papo no fim da tarde tem sido um costume simples, porém muito difícil de ser seguido nesses últimos anos. Não é somente no inverno de agora. A situação da Simone, que mora aqui, ó, nessa casa, ela teve que construir mais alta do que as demais para poder fugir desse alagamento. Mas não tem sido fácil, né, Simone? Você tentou fazer a casa assim, conseguiu, mas a água persegue, né? Não, não, não consegue, porque todo ano é assim. Ora, só que esse ano está pior. Então a gente procura os meios que os governantes resolvam, porque isso aqui é um absurdo. É um problema público, de saúde pública. Você está falando em saúde pública? O que é que você já encontrou? O que é que os vizinhos de doença já tiveram? Já aconteceu isso aqui? Já, há muito. Inclusive até uma cobra. Eu não tenho a foto, eu apaguei, ela entrando aqui na minha casa. Cobra grande. Aparece cobra, ratos, não, ratazana, escorpião, dengue, porque aqui é um criatório de dengue. Tanto descaso, tanto sofrimento, que Simone pensa em sair daqui, mas não encontra quem queira comprar a casa dela. Eu só não vendo, porque ninguém vai dar nada. E eu já gastei muito. Não tem quem compre, né? Não tem quem compre. E é uma coisa que tem uma história, porque foi muito sacrifício. Eu procurei a infraestrutura, mas não tivemos êxito. Tem o áudio da moça, que ela já foi também, falou com candidata a prefeito, que eu não vou citar nomes. Aqui a gente não é contra ninguém, aqui a gente é favor. A gente aqui quer botar uma planta na porta, a gente quer botar uma cadeira na porta para sentar, conversar, bater papo. Ou então até Uber, não entra aqui Uber, não entra o entregador, aqui não vem nada. É um absurdo, minha gente. A gente vive com isso aqui constantemente. Três invernos e isso é pior. Até quando, hein? Até quando, Prefeitura de Marechal Deodoro? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura do município e até agora, até esse momento, agora 8 horas e 2 minutos, não recebemos nenhuma resposta. A gente segue acompanhando a situação e denunciando a situação desses moradores. Imagine você morar numa rua que fica assim o inverno inteiro, totalmente alagada, desvalorizando o patrimônio das pessoas, como aquela moradora disse, que já investiu muito, tenta até vender, mas sabe que a casa dela hoje não está valendo muito, porque a rua não ajuda, né? Não só essa, como outras aí, Marechal. Então tem que ser feita realmente uma força-tarefa aí dos governantes, o interesse de todos para mudar essa realidade, porque isso é possível. Com esforço, com investimento, com empenho, com a contratação de empresas sérias, dá para mudar essa situação de falta de drenagem, de saneamento e de pavimentação que comprometem a saúde das pessoas por aí, como bem colocou também uma outra moradora.